E aí, Desa, veio curtir o Monday, 21 anos de Monday, no Open Hall. Oi, Nelsinho, vim, depois de muito tempo que eu não vim aqui no Monday, vim curtir, porque dessa vez uma nova versão do Monday, aqui no Open Hall, super legal, só gente bonita, todo mundo de branco, vim aqui, tá bonito, né, Nelsinho? Você escolheu um motelo lindo, hein, pra vir hoje aqui, olha aí, olha aí. Obrigada, Nelsinho. Especialmente pro Monday. Especialmente pro Monday, a gente tem que ficar bonito, né, tem que ficar bonito pra... Como é que anda lá o Colégio Progresso? O Colégio tá com as matrículas abertas, a gente tá todo vapor lá, a gente convida vocês pra conhecerem o Progresso, ir lá tomar café comigo, com a Aline, com a minha mãe, a gente tá sempre lá, presente. Vocês quiserem, vão lá, o telefone do Colégio é 2440-1800, vocês estão convidados. Eu vou trazer o primo da Andresa aqui, eu vou trazer o primo da Andresa, porque tem que falar que é primo, que o pessoal pensa que é seu namorado. É verdade, todo mundo fala que o Marcelo é meu namorado, o Marcelo não é meu namorado, ele trabalha comigo, ele é meu grande amigo, e eu costumo falar que ele é meu primo, que ele é meu irmão, e a gente tá sempre junto, mas ele não é meu namorado não, gente. Mas você gostaria, né? Pois é, uma mulher linda dessa, qualquer homem gostaria de namorar. Mas enfim, é uma irmã pra mim, estamos sempre juntos, trabalhamos numa empresa que nós priorizamos o crescimento, o conhecimento e o aprendizado de todas as crianças. É o Colégio Progresso, fazendo presença nessa festa, manda aí da cidade de Guarulhos, e estamos sempre juntos, principalmente com o Talito News na cidade de Guarulhos. Só curtindo, então? Só curtindo. Já paquerou aí bastante, não? Ah, não, senhor, mas que pergunta! Vamos dançar, vai! Posso dizer que tem bastante gente bonita aqui na festa. Vamos dançar, vai! Vamos dançar!